O Internacional venceu o primeiro duelo em relação a Rafael Borré. O galo mineiro está fora da negociação e agora o Internacional trabalha juntamente aos alemães para conquistar a possibilidade de ter o colombiano de 28 anos no Berahil na próxima temporada. Enquanto isso, as redes sociais ficam uma loucura e a cada postagem do Inter, os colorados começam a cada vez mais sonhar com o reforço para jogar do lado do Enero Valencia, é óbvio, mas também tem duas questões. Renan, Robert Renan, melhor dizendo, e também um erro do Inter na temporada ou até para a questão de anúncios de reforços. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado. Fala, Colorado. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, entender o que está acontecendo e também, obviamente, alguns bastidores desde a Padre Cacique, né? O CT Parque Gigante, o Berahil tem muita coisa para a gente falar. Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo, também te inscreve no canal, ativa a notificação e, óbvio, né? Se você não estava aqui ontem, Feliz Natal. Espero que a tua ceia de Natal tenha sido muito boa. Espero, inclusive, que o bom velhinho tenha sido gordinho na tua casa também, beleza? Outra, ó, ativa a notificação. Te inscreveu? Ativa a notificação. Tem o sininho do lado do inscrever-se ali, né? Porque daí, toda vez que entrar conteúdo novo aqui, estoura no teu celular, estoura no teu e-mail e aí tu vai saber sobre o que o Inter está aprontando aí nesse finalzinho de ano, beleza? O Inter, inclusive, é o seguinte, tá? Estava conversando com algumas pessoas sobre a janela, sobre os reforços, sobre os anúncios e tal. O Inter, ele não vai admitir publicamente, mas no OFF ele trabalha, né, que falar ao microfone uma data, dar uma data específica foi um erro da direção. E aqui muitas pessoas já tinham trabalhado comigo a informação de que poderia ser, né, no final da semana passada, que aí poderia ser antes do Natal, agora vai continuar mais uma semana nessa questão, né, de anunciar alguém. O Inter tem encaminhamentos muito bons, o Inter tem encaminhamentos com o Robert Renan, por exemplo, o Inter tem encaminhamentos com o Jean Lucas, mas detalhes burocráticos fazem com que os jogadores não sejam anunciados ainda e aí por isso fica aquela ansiedade na torcida. Querendo ou não, né, muito era falado no OFF, mas também o presidente Alessandro Barcelos, numa entrevista que concedeu a gaúcha ZH, deixou muito claro, né, que até o Natal iria apresentar alguém, ou anunciar, melhor dizendo, né, e aí com isso criou uma expectativa na torcida, a torcida está tirando, obviamente, a direção para a incompetente, que não consegue ganhar ninguém, que vai fazer time no meio do ano, e não é bem assim, né, gente, até porque a janela começa no dia 11, o Inter tem ainda mais uma semana, quase 10 dias, né, para poder apresentar reforços, anunciar reforços, por conta principalmente do início da temporada, o Inter só volta ali entre o dia 6, o dia 8 de janeiro, Então, assim, temos, teoricamente, tempo para apresentar e anunciar, né, o anúncio, e aí depois a apresentação, óbvio, numa coletiva. Então, vamos tentar ter calma, vamos tentar ter calma, porque, assim, agora tem uns bastidores que eu quero falar sobre isso, tá? O Robert Renan, falei há pouco, né, o Robert Renan tem uma particularidade, tá? E aí está muita gente me cobrando que, pô, Ernest, vai ser um cara que a gente vai ficar 6 meses. Gente, sim e não. Por que sim e não? Sim, porque existe uma cláusula de liberação do jogador, caso haja uma proposta para o Zenit vendê-lo, no meio da temporada agora, né, e quase sempre a janela do meio do ano é a principal da Europa. Até aí é a parte do sim. A parte do não é a questão da guerra na Rússia, é as sanções que tem lá. A partir, até mesmo, se tu for pensar, o Vitão é meio semelhante. Porque o Vitão também ia ficar só 3 meses aqui até a guerra dar uma baixada, e no final das contas a normativa da FIFA veio, ele já está aqui há mais de ano, vai inclusive assinar um pré-contrato e assim vai. Claro, tem a questão do não, né, de no meio do ano vir uma proposta. Só que essa questão da proposta, ela também está ligada às sanções econômicas da Rússia. porque não se pode fazer grandes movimentações lá. Então, daqui a pouco, também por conta disso, não tem a possibilidade de um time contratar o Robert Renan. É um zagueiro, né, 20 anos, deve ser apresentado aí, anunciado, melhor dizendo, pelo Internacional nos próximos dias. O Real Madrid, né, segundo a imprensa espanhola, está muito interessado nesse jogador. Então, está aí um dos, talvez, possíveis aí destinos do Guri, depois de passar aí pelo Berahil. Vamos falar agora sobre o Borré, tá? Primeiro porque é o seguinte, porque tem duas questões. É um bastidor de que o Inter venceu a competição contra um rival aqui do Brasil, e também um bastidor de um número que o Heintracht Frankfurt busca receber em vez da proposta que o Inter fez. Então, assim, primeiro, o Inter venceu uma briga interna aqui no mercado nacional na questão contra o Galo Mineiro. O Atlético Mineiro também quis o Rafael Borré. O Rafael Borré também foi oferecido para o Atlético Mineiro. E aí o Atlético Mineiro, até inclusive quem dá essa informação é o Everton Guimarães, de Minas, da imprensa mineira, ele diz que o Internacional e o Galo fizeram uma proposta para o empresário na hora da questão da oferta. O empresário vai lá, oferta para os dois clubes. Olha, o que você acha desse cara aqui? E o Atlético foi lá, botou um valor na mesa, o Inter foi lá e botou outro valor na mesa, e o Atlético disse assim, não, não, esse valor aí eu não consigo cobrir. Qual era o valor? Exatamente o que o João Batista Filho tinha trazido lá atrás. E aí, claro, né, meu, as redes sociais viraram, ficaram empolvorosas, porque acreditam que quem vazou a informação para o João Batista Filho foi o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Atlético Mineiro, justamente para prejudicar o negócio. O Rodrigo Caetano, não a informação do João. O João é simplesmente o intermediário. O que eu posso dizer para vocês? Seria na casa do 1 milhão 250 por mês de salário, isso dá em torno de 15 milhões de ano, mais cinco anos de contrato, mais bonificações a partir de metas atingidas, claro, e também na hora da assinatura e sem contar as premiações, né, por títulos e por outras questõezinhas aí, número de gols na temporada e tal. A grande questão é, né, vocês falam do Rodrigo Caetano, mas só para ter uma ideia, tá, tem um bastidor rolando dentro do Beira Rio, que nas últimas semanas até mesmo tinha um diretor do Atlético Mineiro aqui em Porto Alegre, uma pessoa que tem trânsito junto ao Rodrigo Caetano e tudo mais, e que até já trabalhou no clube aqui no Beira Rio e que inclusive conhece as pessoas. Então, assim, gente, todo mundo sabe de todo mundo. Então, larga a mão, tá, larga a mão, assim, de ai, o fulano prejudicou a negociação, o Beltrano agora, porque foi noticiado, isso não vai ter negócio com o Inter. Abre mão disso que não existe, tá, ninguém vai abrir mão de milhões de reais ou de euros por conta de um vazamento na imprensa, principalmente quando as partes envolvidas envolvidas são as que fazem a questão do vazamento, tá? Às vezes o clube, às vezes o empresário, às vezes os advogados, então, larga a mão disso, beleza? Agora, por último, uma informação que vem da Alemanha, tá, que o Heinrich Frankfurt, ele teria dito o seguinte, beleza, vocês querem, tá? Só que eu também quero vender o jogador, só que eu não quero os 5 milhões que vocês ofertaram, eu quero 8 milhões. O que me parece esses 8 milhões, tá? Um valor chutado um pouco mais alto para que daqui a pouco o Inter chegue em 6 e feche em 6, por exemplo, tá? Ou daqui a pouco deixe uma porcentagem do passe e aí daqui a pouco fatura numa futura venda. Até porque o cara tem 28 anos, 28 anos, dependendo do que aconteça aqui no Beira Rio, pode vir a ganhar destaque ainda e ser vendido ou revendido para um outro clube daqui a pouco e todo mundo ganhar mais um dinheiro, né? Então, não me espanta que o Internacional, vamos dizer assim, negocie por talvez um valor um pouco maior dos 5 milhões, mas que as coisas acabem andando em favor do Inter por conta desse bem bolado aí que possa ser feito aí que eu disse há pouco aqui, tá? Vou voltar a dizer, não está fechado, não está assinado nada, mas as partes envolvidas estão muito otimistas quanto à possibilidade do Rafael Borré atuar no Beira Rio em 2024. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer demais e bora! Vamos continuar falando do Internacional porque sempre tem muito a dizer aqui nos conteúdos do canal. Valeu? Um forte abraço! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho